E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Gago, vai lá e é trazendo o sexto vídeo da série de Resident Evil 3. Pessoal, eu tenho como ligado a fazer aqui, o problema, aqui seria o oitavo vídeo, mas por que não tá sendo oitavo? Eu fiz o sexto e o sétimo, ontem, e o problema é que os dois não saíram com a minha voz. E eu já tinha salvado o jogo, então eu vou começar aqui da sexta, eu tô lá na parte onde a gente vai enfrentar a Gravedigger pela... Segunda vez, mas agora a Gravedigger, então vamos lá. Eu peço mil desculpas por causa disso, eu cheguei a perder o cabo onde eu jogo com controle. Ó, eu tô no Graveyard, mas vamos lá, vamos continuar, vamos sem pressão, sem pressão, sem pressão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tava fazendo o que mesmo? Eu acho que eu... Eu tinha feito... As... Ah, eu perdi... Ah, tá as quatro pôluras... Vocês vão fazer a bala especial. Um dos pôl, um dos pôl, um dos pôl. Agora eu tenho que usar o... Ah, eu tenho que pegar o Lighter. Vou pegar o Lighter aqui, porque a gente vai ter que acender a... Ah, a lareira... Ah, a lareira... Ah, eu tenho que acender a lareira. Depois a gente vai lá precisar mais... Ah, é meio lagado. O menu... Mas é, ele voltou a ser meio lagado. Eu não sei porquê, ele faz as coisas meio levo. Bom, a gente vê que abre uma fissura ali. Caiu um dos... Um dos tijolos e agora a gente vai usar o Iron Pyre. Pra quebrar. Muito bom, a gente. A gente é muito forte, é incrível. Ah, uma mulher incrível, uma mulher... É... Mulher maravilha. Deixa eu pegar aqui o Supervisor de Port. A gente não quer ver. Ó, viu como ele tá lagado? Ele tá meio lagado. Ó, quando a gente volta no jogo ele fica... Lerdo, ó. Ele fica... Trinta FPS. Vamos pegar a chave aqui do... Lá, do outro lado. Ali tem bala pra... Nossa Granite Launcher. E vamos continuar a nossa... Aventura... No campo. Ah, droga. Ainda bem que eu vou voltar ali pro outro lado. Bom, a gente vai ter que... A gente vai ter que ver o trovo. A gente vai ter que voltar. E vai dar o... Vai acionar o painel de controle ali, ó. É a mesma coisa que na parte do Carlos, lá na segunda parte da... Na segunda parte da... Na segunda parte da... Na segunda parte da... Todos os Supervisores... Retornem imediatamente. Todos os Supervisores... Retornem imediatamente. A gente vai encontrar o Nicolai. Eu estou impressionante que você conseguiu estar vivo até agora. E você parece que você está fazendo um bom trabalho de procurar por você. Como é ajudar? Eu não tenho intenção de ajudar você. Porque nós somos pães em tudo isso? Em uma forma de falar, você é. Nós trabalhadores queriam detalhes de analisos de zombie beings que foram criados através do Infection por T-Virus. Você está dizendo que eles deliberadamente sentem a military unit para ser butchered por suas criaturas? Não, exatamente. Enquanto as condições encontradas nesta operação eram extremas... Era um resultado desesperado que a equipe iria ser eliminada. Nós só precisávamos coletá-se de dados vivos. Ah! Outro mutante! A mãe me deixou sozinha. Pão, desgraçado. Opa! Não sei se estou conseguindo juntar. Vai também. Melhor. Ah, 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 ah. Ah, agora a gente... Ah, não, 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 não. O que está acontecendo? Uou! Oh, meu Deus. O que foi isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, eu vou morrer. Ah, merda. Ah, eu morri. Eu morri. Como eu morri? Ah, não. Caramba, morri de idiota. Caramba. Não vou mais usar aquela... Launcher com a bala. Agora eu vou ter que fazer tudo. Não vou ficar. Bom, pessoal. Eu vou fazer essas coisas aqui rápidas. E quando eu for pra... Great Digger, é o golpe. Bom, pessoal. Voltei aqui e... Vamos ver qual é... Ah, não. O que é isso? O que é isso? Ah, grava! Ah, loser! Aí pessoal, conseguimos matar a moeda! Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos pegar mais de lanche. Opa! Aí! Ah! Cala a boca! Aí! Agora que eu saiba, ele vai sair lá do outro lado. Caramba, eu não escutava essa música. Caramba! Ok! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL